Foi publicada hoje no Diário Oficial do Município a exoneração do secretário da Fazenda, Armando Bertone. Para ocupar o cargo dele, o prefeito nomeou Luiz Antônio Fonseca, que já foi diretor do DEMAI. Antes de deixar o cargo, Armando relatou sobre a principal dificuldade financeira que o município passou em quatro meses do ano passado, que deixou de pagar o INSS para cumprir os honorários dos servidores municipais. Quando chegou em agosto de 2011, nós tivemos que escolher entre pagar o salário do servidor e pagar o INSS. Então, resolvemos juntamente com o prefeito e toda a secretaria dele, resolvemos então pagar o servidor e deixar o INSS para trás. Isso aconteceu em agosto, setembro, outubro e novembro. Então, mas só foi o INSS da prefeitura. Os servidores estão tudo em ordem desde aquela época. Também o fundo de garantia dos servidores, tudo depositado. Quando chegou em janeiro de 2012, nós estamos rigorosamente em dia com o INSS, tanto da prefeitura como o patronal e dos servidores, FGTS. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos tudo ok, está tudo em dia. Aí, nós tivemos que solicitar, via judicial, Justiça Federal, nós solicitamos parcelamento do INSS. Nesses quatro meses. Nesses quatro meses. E foi ontem o juiz federal expediu. E nós vamos hoje negociar o parcelamento, como já disse, em 60 meses a partir de agora. O que acarretou esse não pagamento do INSS nesses quatro meses, durante esses seis meses, vamos dizer assim, do início desse ano? Com relação a ET1, nós realmente pegamos uma medição só. Então, agora vai ser liberada, tão logo que nós tenhamos a CND, que eu quero crer que no máximo segunda ou terça-feira da próxima semana, essa CND já esteja liberada. Agora, não acarretou grande prejuízo. O que aconteceu, na realidade, foi que nós conseguimos, de uma certa maneira, colocar as contas em dia da prefeitura. Então, nós vamos ter um caminho, o novo secretário de fazenda vai ter um caminho também não muito fácil até o final do ano. Então, nós vamos ter um caminho, o novo secretário de fazenda vai ter um caminho também não muito fácil até o final do ano.